São sete horas da manhã Vejo o Cristo da janela O sol já apagou sua luz E o povo lá embaixo espera Nas filas dos pontos de ônibus Procurando aonde ir São todos seus cicerunes Correm pra não desistir Dos seus salários de fome É a esperança que eles têm Neste filme como extras Todos querem se dar bem Num trem para de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Num trem para de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Estranho o teu Cristo rio Que olha tão longe além Com os braços sempre abertos Mas sem proteger ninguém Eu vou forrar as paredes Do meu quarto de miséria Com manchetes de jornal Pra ver que não é nada sério Eu vou dar o meu desprezo Pra você que me ensinou Que a tristeza é uma maneira Da gente se salvar depois Num trem para de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Num trem para de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Num trem para de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Um trem para as estrelas Outras correntezas